MÚSICA 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 Eu não consigo, eu não ligo, eu ligo, deixo no ar Eu sigo apenas hoje, eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual Eu canto e sou um mudo Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto Eu sinto alegria, tristeza e brinco Meu amor Tudo em volta, está de certo, tudo certo Tudo em volta, está de certo É a mente, não quente, não contigo comigo Fale meu cara, eu falo meu Deixe você me ar Em algo mais forte, não é fácil Pra consolar Tudo vai mal Tudo Tudo mudou Corrindo com tudo A mesma porta sem trigo Mesmo terra, mesmo terra, mesmo terra E a mesma luta Pra furar nossos cinco Meu amor O limão está de certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Meu amor O limão está de certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudoenta Tudo isso Tudo tudo Música Quando você me ouve chorar A mente não cante, não conte comigo Eu falo, não falo, não falo, deixo sangrar Algo mais esclare, mais gosta, pra consolar Tudo, ai, o mal Tudo Tudo Não me enlure com tudo A desacorda sem trigo O mesmo teto, o mesmo teto O mesmo teto E a raça escura E a raça escura E a raça escura Meu amor Tudo em volta Está de certo Tudo certo Tudo certo Como dois e dois Dois e dois Dois e dois São cinco Meu amor Ah, meu amor Tudo em volta Está de certo Tudo certo Tudo certo Tá tudo certo Como dois Dois e dois São cinco Dois e dois 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 Dois e dois